Maria Daniele, sentada ao lado de brinquedos, segura a pequena Paola. Ela beija a bochecha da filha. Quando ela nasceu, ela nasceu muito pequena para a idade gestacional. E eu já achei alguma coisa estranha e aí perguntei para o médico, para a minha mãe, está tudo bem? Está tudo bem, sua filha está bem. Aí fui para o quarto, isso foi à noite, no dia seguinte de manhã, veio o pediatra, o meu ginecologista, minha mãe, sentando para... Aí eu já achei que alguma coisa aconteceu. E aí ele falou, olha, sua filha nasceu bem e tudo, mas ela tem síndrome de Down. Aí eu fiquei assim, sabe, quando você fica no estado de agora, como é que eu vou fazer? Será que vão ter preconceito? Aí o meu pediatra falou, olha, que eu achei uma frase importante que ele falou, os outros vão ver sua filha da mesma maneira que você vê. Se você vê como diferente, com preconceito, vai... Agora, se você vê como sua filha, irmã do Bruno, foi assim que eu vi. Deitada no chão do quarto, a mãe levanta a Paola e a balança com as mãos. A bebê sorri com uma mãozinha na boca. A Paola está com 11 meses, eu estou pensando com dois anos em colocá-la numa escola que tem crianças com deficiência, sem deficiência, com outros tipos de deficiência. O que me preocupa em relação ao futuro é que ela seja independente, que ela seja autônoma, que ela tenha uma profissão, para ela não depender de ninguém. A gente não sabe o que ela pode ser, só ela vai saber, só o tempo vai dizer. E eu quero que ela seja o mais independente possível, que ela vá para a escola, que ela faça a faculdade que ela quiser e tudo, para ela ter a autonomia dela, entendeu? Eu me preocupo, porque eu acho que qualquer pai se preocupa, independente de ter síndrome de Down ou não, quando você faltar, como é que vai ser? Mas eu também aprendi, e isso também foi que o pediatra, quando ela nasceu, me falou, olha, você vai viver um dia atrás de outro, você não vai viver daqui a 30 anos. Como, e nenhum, assim, e todas as crianças, você não sabe o que elas vão ser. Maria Daniele dá um cheiro no pescocinho de Paola, que sente cócegas e sorri. A minha filha só me dá alegria, ela é uma fofa, ela é super esperta, ela é alegre. E, graças a Deus, nenhum lugar que eu fui, assim, ninguém nunca teve preconceito, que eu tinha medo das pessoas terem um preconceito. Eu ficava assim, ah, será que as outras crianças vão querer brincar com ela, porque ela não vai acompanhar. E não é, eu levo ela para o clube, assim, chove menininha sentada do lado, porque ela acha, ah, que fofa, quer pegar. Então, assim, eu nunca senti nenhum preconceito, sabe, em relação à minha filha. E eu espero que a vida dela seja assim. que ela vá nos lugares, que todo mundo goste. Porque preconceito, na verdade, acho que é uma coisa que vem até do adulto, porque criança não tem, criança quer brincar, quer jogar, quer interagir. E ela, espero que consiga viver assim, sabe? Porque aí ela vai ser mais feliz do que ela já é. Na varanda, mãe e filha brincam em um tapete com brinquedos. Paola segura e balança o chocalho laranja. Uma mãe que acabou de receber, não sabia durante a gestação, e acabou de ter uma notícia, ah, meu filho tem síndrome de Down. Eu vou dizer o que eu vejo em relação à minha filha. Ela é uma criança como outra criança qualquer. Ela pode ser que ela faça as coisas mais lentamente, ou que demore um pouco. Então, isso não é um problema, isso é uma questão de tempo. Ame seu filho como você vai amar qualquer filho que você vai ter, porque ela vai fazer tudo, só que num ritmo próprio dela. Eu tenho um filho que não tem síndrome de Down, eu tenho uma filha que tem síndrome de Down, e os dois são amados igualmente. Pra mim não tem diferença, é assim, o amor meu e da minha família é idêntico. E o amor de um pelo outro também é, assim, muito grande. Eu imagino que, assim, a pessoa pode receber até notícia, ficar um pouco assim, poxa, o que eu vou fazer? Tem muita dúvida. Eu acho que, assim, eu tive dúvida. Eu não tive nenhum outro sentimento. Eu tive dúvida. E que depois você começa a esclarecer com os profissionais que estão acostumados. É só você se cercar de profissionais que já estejam acostumados a conviver com crianças com síndrome de Down, e eles que vão te ajudar. Agora, o resto, o amor, só você vai dar. Maria Daniele e os dois filhos brincam na varanda.